oi pessoal hoje temos um outro anúncio para vocês um grande anúncio estou aqui em Daytona atualmente treinando para 24 horas de Daytona mas estou muito feliz de anunciar e vou estar continuando uma equipe aí uma equipe que vocês já conhecem bem a Haas Fórmula 1 então é queria agradecer o time por essa oportunidade é a quinta temporada como terceiro piloto do time não piloto reserva e piloto de testes tenho muita experiência com o time considero todo mundo do time meio que uma família para mim já já conheço os caras há muitos anos o ano passado com cada 2022 eu testei no começo da temporada fiz os dois treinos livres um no México outro em Abu Dhabi e aí os testes de pós-temporada em Abu Dhabi já testando coisas para essa temporada de 2023 então tô ansioso para ver como tá a evolução do carro para essa temporada o plano é para dar um outro passo para frente com o time com o carro e eu acho que a gente está no caminho certo que eu tô vendo então eu tô ansioso para ver esse começo da temporada de Fórmula 1 bom manter um pé na Fórmula 1 e manter com a Haas é uma que eu conheço há muito tempo tá bom pessoal obrigado a todos pelo apoio e bora agora para as 24 horas de Daytona tamo junto valeu